Música Esse é o maestro da equipe do Bandeirante, o Danilinho acabou chegando, a equipe do Bandeirante, a bola na atrás. Não é o camisa 10 do Mack, é ligeiro, mas acabou. Faltando comunicação, que belo, passe de três dedos do Danilinho, em profundidade, Tatai o goleiro, é o Tatai o goleiro, o que ele vai fazer? Ele procura, corta pra dentro, vai bater! Danilinho recebe a bola, Danilinho faz o passe, pra Yuri, Yuri vai entrar melhor, vai fazer o gol Bandeirante, vai ficando por ali! Música 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 Deu um corte muito bonito, fez o passe, sobra pra Danilinho, Danilinho no meio de dois, Danilinho vai ficando com ela, Danilinho vai fazendo o rodopio, fica com a posse, para Rapichan, Rapichan com Yuri, Yuri pra Danilinho, Danilinho que triangulação do Bandeirante, com o Rapichan, Paulão, levanta a cabeça, faz um dois, com o Danilinho ameaça, dá uma subida, mas fica Danilinho novamente com a bola. Olha como gosta de jogo o Danilinho, ele gosta de vir buscar essa bola, fazer as triangulações, trocar o passe ali com os atacantes que estão ao seu lado, e isso melhora a qualidade de passe do Bandeirante. Danilinho é um maestro aqui, né, desse segundo tempo do Bandeirante, ele vem puxando as jogadas, Paulão fica com a bola, Silva vai conduzindo, vai subindo o Bandeirante, Silva agora pra Danilinho, Danilinho tem a chance de bater no gol, Danilinho bateu, tira o goleiro William! Música 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 Música